Agentes da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização na BR-316 apreenderam esta carteira de habilitação falsificada. O documento estava com o motorista Daniel Ramos Maia, que dirigia esta van saindo de Belém com destino à Vila de Mosqueiro. Ele conta que foi reprovado nos exames de legislação e psicotécnico no DETRAN, mas um despachante que atua nas dependências do órgão estadual ofereceu a solução para o problema. O Cadastro Nacional de Condutores, consultado pela PRF, mostra que a categoria identificada era D e a validade 2010, mas no documento apreendido consta a categoria AD e validade 2014. Esta não é a primeira vez que carteiras falsas são apreendidas na barreira da PRF no município de Ananideua, região metropolitana de Belém. O inspetor faz um alerta aos condutores sobre a prática deste tipo de crime. Não aceite métodos mais fáceis. O ideal é que ele faça o seu exame, vá no DETRAN, procure o local competente para trocar o CNH ou licenciar seu veículo. O acusado foi encaminhado pelos agentes da PRF para a seccional da Polícia Civil da Marambaia, onde foi aberto inquérito policial. O documento vai ainda passar por exame no Centro de Perícias Renato Chaves.